Chevrolet S10 com 204 mil quilômetros rodados Essa é uma das peças do sistema de admissão da caminhonete Onde tem a EGR, que é a reciculação dos gases de escapamento Olha isso Olha como está aqui Essa peça Mais um componente aqui E aqui o coletor de admissão está até vazando já Olha por dentro Olha lá no fundo Olha isso Parece um colesterol Como eu falei para vocês 204 mil quilômetros rodados Vai fazer uma revisão brutal S10 2015 S10 2015 A diesel 2.8 E você vai confirmar Vai conferir todo esse serviço aqui Com vários itens Suspensão, bandeja, amortocedor, óleo de câmbio Corredentada, vazamento do motor Freio, freio, tudo isso Puxa a vinheta Senhoras e senhores Saudações Caminhão, caminhão, caminhão É aqui quem vos fala Então, falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Cidobre do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de caminhonetes Classe A Sim O seu canal preferido O seu canal número 1 Assista um vídeo E fique fã Participe desse canal Se você quer saber qual é o maior canal de caminhonetes De manutenção de caminhonetes do Brasil É Você está nele agora Que é o BDA 4x4 Por isso Considere se inscrever nesse canal Dessa força para a gente aí Vamos chegar a um milhão de inscritos Eu estou agora Vamos chegar a um milhão de inscritos agora Já estamos com 170 mil Vamos para um milhão Vamos correr para o abraço Falta só 900 mil Vamos embora Senhoras e senhores Chevrolet S10 Belíssima caminhonete Belíssimo ano 2015 Eu vou confirmar ano E implementar a gente daqui a pouco Fazendo uma revisão Brutal Nela Sensacional Você vai acompanhar tudo dentro do protocolo Águia Protocolo Águia é a maneira que a gente Trabalha aqui na Agua Automecânica De Sinop do Mato Grosso A Automecânica 4x4 Eu estou com o meu modelo Bardal aqui Vocês estão vendo Usamos os produtos Bardal E recomendamos Nossa Eu tenho relatos De inscritos no canal Que usaram o Max S10 no tanque É para gol de direção Você duvida? Não sei se eu mostro agora Eu mostro lá na área Que escreveu muito sabadão Sabia não? Faz o seguinte Vem agora aí Ô Netão Como é que tá? Coloquei o O Pro Max S10 que você falou Então aí ó Rodei Um tanque E pouquinho Apagou a luz da injeção E pelo que o pessoal tinha falado Assim a luz não Não se apaga sozinha Mas ela pegou Apagou Acho que devia ser O problema no tanque mesmo No combustível Obrigado pelo apoio aí Viu? Deus te abençoe sempre Tudo anda bem Com o Bardal Viu? Exatamente Olha ela agora aí Então O A qualidade Do óleo diesel Que esses que ele tava usando Fez a luz da injeção acender Usou o Max S10 Já apagou a luz de injeção Bom demais, né? Mas vamos lá Que eu quero mostrar pra vocês Essa caminhonete Se você for bom observador Já percebeu que ela está sem o capu Porque a S10 Quando vai fazer alguma manutenção Ali na tampa de válvulas Que é o caso aqui também Dentre outros serviços É preciso tirar o capu Melhor tirar só o capu Porque a gente tira a cabinha de cima Como algumas Caminhonetes landinhas São as Land Rover Que tem por aí, não é mesmo? Mas vamos lá ver a caminhonete É verdade Eu vou esticar o pescoço dela aqui agora Dela não Do pedestal Que eu tô segurando Eu vou mostrar pra vocês Alguns vazamentos Ficarei em silêncio Pra você ver os vazamentos Que a gente percebeu aqui O primeiro vazamento é esse Esse aqui Tem um vazamento Lá embaixo Quando a gente fazer remoção Do Do Radiador Vai ser melhor pra gente ver Ela também chegou de manhã Eu podia ter filmado Mas enfim Ela tinha um barulhão Absurdo Um barulho Absurdo Aqui no motor Parecia até que tava Com problema de motor A gente fez diagnóstico Pegamos nosso estetoscópio eletrônico Agora E comprei Um estetoscópio eletrônico Tá nele Tá aqui no arsenal Em algum lugar Do arsenal Da águia aqui O pessoal descobriu Era no alternador Tá aqui Falando nisso Olha o alternador aqui Como é que a gente demorou Tanto a mudar a posição Da bancada Mas melhorou O andamento do serviço Aqui Ó A polia tava travada E fazendo um barulho Que assustava Então qual vai ser Nosso procedimento de trabalho Aqui Vamos colocar A polia nova Que já está aqui No alternador Vamos colocar ela Vamos instalar o alternador Novamente lá Vamos dar partida Parou o barulho Era só aqui E tudo E dizer que será Só aí Aí a gente vai continuar Com o serviço Beleza Então a gente vai fazer isso agora O alternador Tá bem aqui assim Nessa posição Vamos colocar ele aqui Colocar a correia Dá partida Parou o barulhão Que tava Pronto Vamos seguir com a revisão O cliente já autorizou a revisão Vai ser uma revisão brutal Freio Suspensão Corrêa dentada Daqui a pouco chega o S dela Ali Nós vamos confirmar Todo o serviço Nós vamos acompanhar Um serviço Sensacional E tem gente Quer fazer barulho Tem gente Quer fazer barulho Aqui Tem gente quer fazer barulho Abraço pro Dima aí Senhoras e senhores Bom dia Olha só Essa polia aqui A gente trocou ela Como eu mostrei pra vocês Certo? Já mostrei ou não? Já né? Tô gravando uns três vídeos Ao mesmo tempo A gente se confunde O que eu mostrei O que eu não mostrei E aí Essa polia aqui Tava um barulho Absurdo do motor Infelizmente Eu não gravei Mas o cliente Vai assistir o vídeo Depois E ele vai Confirmar isso Nos comentários Enfim Mas o cliente Ouviu o barulho Antes Era ensurdecedor Aí a gente fez o que? A gente tinha tirado O alternador fora Pra trocar Eu falei Coloca a polia no lugar E coloca o alternador de volta Por quê? Pra ver se o barulho vai parar A polia tava travada Porque já precisou sentir Faz toda a revisão E o barulho continuasse Mesmo trocando a polia Então pronto Trocou-se a polia Descobriu Confirmou sim Que parou o barulho E show de bola Então agora Vamos agarrar Na orelha Da revisão completa Agora Desmontando tudo aqui E fazendo essa Pro nosso inscrito aqui Ele mandou fazer Total aqui E aí vamos agarrar Na orelha Senhoras e senhores Corrigir esses vazamentos Que eu mostrei Assim que tirar a frente Do radiador O radiador aqui Desmontar a frente A gente vai ter um acesso Melhor em tudo Tranquilo? Se já chegou a S Ainda não chegou a S Deve chegar daqui a pouco A S dela Revisão tudão Revisão brutal Olha só Tiramos o cubo fora Vamos trocar o disco Olha a graxa Como é que tava Toda preta Certo? Olha aí Olha aqui Olha a diferença Dessa graxa aqui Do meio Certo? Ela fica a graxa Que ficou no meio Protegendo a ponta De eixo aqui E a graxa Do rolamento Como é que ela Como é que o rolamento Deixa suja a graxa Tá vendo a diferença? Olha só Fica cinza aqui Usaram a graxa Vermelhada E olha lá E ali cinza também Tá vendo? Aí vamos Já tirou os cubos fora Vamos lavar Olha a pinça aqui Penduradinha Certinha Certo? E olha a pinça ali Vamos fazer Vamos fazer Aqui ó Tirou Esse lado aqui ó Já tirou o espelho Tá vendo? Já tirou o espelho Certo? Aqui vamos lavar ele Vamos ajeitar aqui tudo Vamos dar aquele talento Nas peças Os cubos tem que ser desmontados Já estão desmontados Tem que ser devidamente lavados Higienizados Aqui a gente vai limpar o sensor do ABS Olha o sensor do ABS aqui ó Olha ele aqui ó Olha como é que fica sujo ó Tá vendo? Tudo isso aqui ó Será limpo Na remontagem São aqueles pequenos detalhes Que fazem uma grande diferença Peito de aço tá aqui Também vai ser lavado Pra voltar pro veículo Então estamos aqui Já começou essa parte Debaixo da revisão Começamos a parte de baixo Certo? Porque a parte de cima Quando tiver a parte de baixo Pronto a gente baixa E faz a parte de motor ali E vai mexendo no que for Preciso fazer aqui No motor da S10 aqui Sensacional Chegou Vamos lá Quilometragem 204 mil quilômetros 204 mil Então senhoras e senhores Podemos chamar assim De uma revisão De 200 mil quilômetros E vamos dar que ele confere No olho do diferencial Também Não é mesmo? Vamos ver se eu olho Como é que tá Daqui a pouco Sistema de freio traseiro Protocolizado Olha aí E vocês sabem Que aqui Aqui No sistema de freio traseiro Não tem nada Que se suje né Portanto a gente só tirou A campana aqui Tava limpinho assim ó Tava tudo limpinho aqui né Porque Boris Burns Falou que aqui Não tem nada Que se suje Não adianta Os defensores de maluco Falar que não disse isso Quer ver? Então escuta Ele falando Mas limpar o sistema De freios Onde não tem rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento O que acaba de dizer Foi uma das coisas Mais idiotas Que já ouvi Em nenhum momento De sua dissertação Incoerente O senhor chegou perto De que pudesse ser Considerado um pensamento racional Todos neste salão Estão mais burros Por ter escutado isso É meu amigo Então vocês viram aí né Então olha lá MG Freios MG576 Aqui na Águia Automecânica A gente usa e recomenda MG Freios Indústria Brasileira Ótima sapata Completíssima Tá aqui o sistema O sistema traseiro montado O menino chinês Aqui garrado na orelha Ele mesmo Filho De Dona Salete O menino mais chinês Que tem no mundo Ó lá É muita habilidade É muita habilidade Sensacional né Então tá aqui Vocês viram Vocês estão vendo A nossa Sistema A nossa Forma de limpar De montar O freio traseiro Mas vamos fazer o seguinte Vamos ver Como é que isso Como é que Esse sistema Chegou nesse ponto aqui Confira o clipe A seguir O freio traseiro Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Graxa azul. A graxa tem que ser azul. Somente se a graxa for azul. Que fica tudo azul. Com a graxa azul. Roda fônica do ABS. Olha a limpeza dessa peça gente. Olha a limpeza dessa peça aqui. Combatente do BDA 4x4. Olha lá. Olha a limpeza dessa peça. Então dessa maneira os padrão. Daqui a pouco você vai ver o cubo. Deixa eu dar uma mostradinha no cubo aqui. Ele não está pronto ainda. Olha aí. Olha o cubo prontinho. Vai deixar ele ficar pronto. E a parte da frente eu mostro lá na caminhonete. Certo? Então está aqui ó. Discos novos. Roda fônica higienizada. Higienizada. É limpa. Higienizada. Graxa azul nos rolamentos. Show de bola hein. Graxa azul. Olha aí. A graxa azul aí ó. Sensacional né. S10 aí ó. Agarrada na orelha hein. Que revisão zona top hein senhoras e senhores. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. É sempre bom fazer revisões periódicas não é mesmo? Já pensou você perder um motor por vazamento de água? Está vendo o vazamento de água aí na tela? Vazamento de óleo você já viu né. Porque eu já tinha apontado no começo né isso. Só que ele. Tem um vazamento de óleo aqui. Um aqui. E um lá embaixo. Olha lá embaixo como ele está grande. Estão vendo? O vazamento de óleo aqui na frente. E o de água você já viu? Vou deixar bem na tela aí agora para você ver se você acha o de água. Então a gente tirou aqui para fazer a cor redentada. Olha só 204 mil. Tem que revisar senhores e senhores. Deixa eu mostrar onde está o de água aqui. Bem nesse silo aqui ó. Nesse bujão aqui ó. Bem aqui ó. Olha aí. Então vocês viram a gente. O de óleo aqui a gente viu. Esse de água aqui ninguém tinha percebido ainda. Até mais porque estava tudo atrás daquela. Tudo aquelas. Aquelas peças do motor aqui. Toda aquela parafernália aqui na frente. Olha aí. Impressionante né. Agora. Vai começar o que? Vai começar o. O show do menino no chinês. Já começou né. Na verdade. Protocolo agora. Vamos dar aquela lavada na frente do motor. Certo. Vamos dar aquela lavada aqui. Que vocês conhecem. Aquela higienizada no painel frontal. Para a gente trocar os detentores. Tem que ser original. E. Esse bujão ali. Tudo indica. Vamos tirar ele fora ali. Mas é só passar o famoso velho da rosca ali. Que vai resolver o problema. Só o vazamento aqui no. Nesse bujão. Bem na tela aí ó. Essa peça aqui ó. Quer ver o cara falando. É tão solego. Não sei que peça que é. Essa aqui ó. Bem aqui ó. Olha lá. Olha o vermelho. Do aditivo aí. Tudo isso. Eu peço na outra já? Senhor e senhores. Estão entendendo isso aqui? Pequenos detalhes. Que fazem uma grande diferença. O pessoal vai sacando. O terminal. E dá pancada aqui ó. Certo. Não tem aquela pancada técnica. Ou saca terminal. E vai amassando. Se você deixa essa borda alta aqui ó. Vira de cabeça para baixo. Aqui está alta embaixo. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. A de baixo está aqui. De cabeça para baixo ainda. Olha lá. Olha aqui. Essa borda alta aqui. Está vendo? Olha. Essa borda alta. Quando você manda o terminal aqui. Ela fura a coiva do terminal. Estraga o terminal. Ou seja. Acabando com a vida útil do terminal. A gente lima. Passa a lima aqui. Deixa plano. Como é. Original de fábrica. Olha esse lado aqui. Esse aqui está pronto. Os dois lados. Olha aí. Olha. Retinho. Olha. Retinho. Olha. Olha. Essa cor é pronta aqui. Pelo de roda pronta aqui. Graxa azul. No rolamento da manga de eixo. Retentor novo original. Sensacional. Olha lá. Cubos montados. Pivôs prontos. Pivô a gente vai colocar de volta mesmo. Só lavou. E aqui. O menino chinês. Com toda a sua categoria. usando uma fita ultra mega power fazendo o isolamento das partes críticas do motor isolou aqui, isolou aqui isolou aqui está isolando ali isolando ali, isolou lá embaixo ele está isolando todas essas partes críticas para a gente fazer a lavagem técnica vamos fazer aquela lavagem técnica de motor aqui, ou seja, não é só chegar e meter água para arriba não, aqui não pode e mesmo com todo esse isolamento você tem que saber aonde você bate o jato de água, você não pode meter água em cima de bico, essas coisas, só aquela nuvem vamos botar uma sacola aqui vai tirar essa tampa de válvulas vai tirar a tampa de válvulas daqui a pouco vocês vão conferir o serviço do menino chinês aqui o freio traseiro já está pronto certo, a gente já fez o freio traseiro olha aí como é que está montado fechadinho, prontinho aqui e aqui a suspensão desmontada dos dois lados desbulhada na suspensão a bandeja superior está aqui vai ser lavada para voltar e as peças serão lavadas o montedor está chegando ali olha lá, acertando tudo ali o que tem de diferença ali sensacional revisão brutal toda a equipe água engarrada na orelha e aí 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 como essa e aí detalhe do step, não é mesmo? Olha ele aí, olha ele aí, olha o pequeno samurai ali, olha o olhar, lubrificando a máquina de step, ajeitando, olha isso, calibrou, lavou, protocolo de revisão, é isso aí, olha lá, eita, nós hein? Senhoras e senhores, depois todo esse monumental garrada na orelha fazendo a lavagem aqui, olha só, as peças todas desmontadas agora, certo? Olha o motor por dentro, com 200 mil quilômetros, essa é a importância de usar óleo sintético, eu tenho certeza que esse cliente que usa óleo sintético, toda vez que alguém faz o caminho em verdade com a Postela, é porque eu uso os óleos sintético, que é o melhor para o seu camionete, e olha aqui as peças da carbonização da S10, Regis Couto, você que é chevroleseiro, olha aí, 200 mil km, isso aqui ó, essa toda essa inclinação para a direita aqui ó, eu ia falar para a esquerda, mas só, não vou falar, agora aí ó, para a direita aqui, aqui, tudo isso é carbonização, vai sair tudo, olha lá, olha aqui, olha isso, Tudo irá passar pelo protocolo águia, senhoras e senhores, que vocês já conhecem, não é mesmo? Sensacional, hein? Pode virar, esse óleo aí, vocês falam que é da onde? Óleo do motor, né então? Não, óleo da caixa de transferência, senhoras e senhores, olha o do câmbio ali ó, olha o do câmbio ali, rapaz, ele falou que tinha trocado esse óleo, Então fizeram a troca, se trocaram, fizeram a troca sem tirar o cátio, sem trocar filtro, mas daqui a pouco nós vamos molhar o óleo do câmbio, vamos ver agora sabe o que, senhoras e senhores? Vídeo samurai! Vamos ver o óleo do diferencial dianteiro, ele mesmo, uma revisão deste tamanhão aqui, não poderia ficar sem checar isso, né? Vamos ver como é que vai estar o estado dele? Vem devagarzinho, vamos ver se é água, vem devagar, opa, vai, já pingou água, agora que vocês viram a água pingando... Agora que vocês viram a água pingando, olha lá, olha lá, passou agora, olha lá, senhoras e senhores, quem viu a água pingando ali? Olha aí, Jesus amado. Como sempre, água no diferencial dianteiro, vocês viram aí, olha só, o óleo esbranquiçado com água e o óleo queimado normal sem água, como é que fica preto, tá vendo? O tigrado aí, olha o tigrado aí no óleo, esse mais esbranquiçado é o com água, o preto no meio é o queimado de uso normal sem água. E o óleo do câmbio automático, ou fluido, olha aí. Vira o cárter aqui, meu filho. Vamos ver esse cárter agora, senhoras e senhores. Nossa, olha como tava, passa o dedo ali no índio ali. Olha lá. Olha. O nosso, ixi, pingou a óleo bem na tela aqui do celular, de cima aqui. Falou que tinha trocado esse óleo. Bom, de qualquer maneira, ele autorizou até depois a troca do óleo do câmbio automático. Vamos fazer o protocolar aqui agora. Olha o filtro aí, vai ser descartado esse filtro. Vamos colocar um novo e vocês vão acompanhar agora o sangue espanhol aí na S10. Sangue espanhol de ponta a ponta, beleza? Vamos lá. Senhoras e senhores, vos apresento o protocolo Águia de serviço de suspensão. Olha isso. Olha cada detalhe. É pra isso que o cliente veio aqui, viajou, deixou o cabinete aqui e voltou pra casa de ônibus pra depois buscar a caminete pronta. Não podemos, como eu falei pra vocês, nós não podemos pegar menos que isso, protocolo Águia com açúcar. E aqui na Águia Automecânica, a gente usa e recomenda amostridores caiava. Olha isso aqui. Use e recomenda amostridores caiava. Excelente qualidade. Excelente. Botei na minha caminete quatro. É outro, ficou outro carro. E essa caminete aqui, quando o cliente for montar nela, hein? Vai sentir a diferença. Olha aqui. Olha esse lado aqui. Olha aqui, beleza? E claro, aqui o cárter do câmbio automático. Olha o cárter do câmbio aqui. Que é isso, hein, senhoras e senhores. Olha os para... Olha o que fez barulho agora aqui. Ele mesmo, o pai da rebete, tá agarrado na orelha ali de um mulí. Olha lá. Olha o que fizeram aqui. Os parafuxos. Olha isso. O cárter. A limpeza do cárter. Pintura externa. Olha isso. Fico até sem palavras. Olha aqui, uma das peças da descarbonização que já estão prontas aqui. As outras estão de molho ainda. Olha isso. Protocolo águia com açúcar. Estamos no momento de remontagem aqui da S10, senhoras e senhores. Olha a higienização. Olha o menino chinês já fez aqui a vedação desse pujão. Já limpou, já colou, já tirou, já colou. Ele estava fazendo aqui. Agora eu fui fazer uma tomada do vídeo ali, que eu estou gravando outro vídeo ali. E acabou que ele já terminou o serviço aqui. Olha só. Bomba d'água nova. Tensor. Olha a higienização desse compartimento da corredentada. Sensacional. É isso aí, senhoras e senhores. Olha isso. Vocês acompanharam toda a lavagem desse painel frontal dessa caminhonete. Lavagem de motor. Como eu falei para vocês, aqui na S10, para fazer a manutenção, precisa tirar a churrasqueira. Churrasqueira é essa... Esse mecanismo aqui, ó. Está onde fica a máquina de limpar a para-brisa. Aqui tem aquela grelhinha. Não tem uma grelha aqui? Olha o grelho, a churrasqueira. Enfim, tem que tirar tudo fora para fazer a manutenção nela. Colocou a tampa de válvulas nova. Original. Olha aí. Original. Essa tampa de válvulas não adianta trocar junto, tá? Já troquei junto aqui e não... Ficou vazando. Troca a tampa logo. E aí está o serviço do motor. Vamos botar a corredentada nova aqui. Engarrado na orelha. Vamos falar a verdade. É um serviço protocolizado, não é mesmo? Olha a corredentada nova. Lembrando, retentores novos, originais. Tanto no comando de válvulas, que é aqui. Quanto no virabrequinho dianteiro, que é lá embaixo. Esse bujão lá, menino, a gente está colocando ele novo agora. Olha só. Original. Bujão não, né? Esse selo. Toda vez que troca a corredentada, tem que tirar esse selo fora. Estão vendo ali? E tem que ser original, né? E só tem original. E também... Uma peça como essa tem que ser original. Olha a higienização aqui. Impressionante, né? Mesmo, senhoras e senhores. Este aqui é ele mesmo. Menino chinês. O filho de Dona Salete, é o menino mais chinês do mundo, limpando ali. Olha lá, ele limpando, ó. Fumando ele, ele limpando aqui, ó. É um menino de ouro, senhoras e senhores. Um menino de ouro. Este é o serviço Top Gun. Esse menino chinês está virado no jirai, senhoras e senhores. É o deflete mesmo. Olha só isso. A parte de carbonização está pronta e já está montando. Eu queria mostrar as peças, mas não vou conseguir. Mas olha lá dentro. Olha, está vendo essa peça aí dentro? Essa aí, ó. Esta aí, ó. É aquela peça que eu falei para vocês assim, ó. Bem aqui tem a alça esquerda que é só carbonização. Então é aquela peça ali, ó. Olha como é que ela ficou. Ainda bem que eu mostrei esse radiadorzinho de água aqui, né? Ainda bem que eu mostrei ele com a dor de calor, né? Senão você não ia ver as peças de cada descarbonização. Então você não mostrou tudo. Não, não mostrei. Senhoras e senhores, estava acompanhando uma oportunidade de suspensar a Iron Man aqui que vai aparecer no vídeo da Nissan. Tem a Nissan, tem a caminete ali, tem a Verdurão, tem um carro ali, tem um carro aqui. Estava falando com o Marcelo hoje de manhã. Estava atendendo um cliente. Estava fazendo entrevista de emprego. Estava, olha lá, saindo um arranjo ali. Tinha um arranjo ali de manhã ali vermelho. Estava fazendo um short, já estava uma branca. Então, o que acontece? Estava aquela correria santa e outras coisas particulares que precisamos fazer no centro da cidade. Outros, outros, outras burocracias. E aí, a gente está aqui agora. Cheguei agora e está ali, ó. Sensacional, né? Mas vocês conhecem o protocolo águia. Vocês conhecem o protocolo águia de descarbonização. A tampa da corredentada. Olha a tampa da corredentada. Tampa de válvula nova, original. Show de bola, não é mesmo? Show de bola. Eu ia falar que esse momento aqui não tem nem uma Hilux aqui. O pessoal fica falando que aqui é a oficina de Hilux. Ô, bom demais! Tá bom? Uma Ranger. S10. S10. Nissan. Hyundai. Aí tem uma Hilux aqui, ó. Isso daí eu ia falar que não tem nem uma Hilux nesse momento aqui, ó. Dê dígimas. S10. Tá bom. Olha a visão aérea desse motor aqui, bedetificado. Senhoras e senhores, olha isso. Vocês lembram que eu disse que a gente ia mexer e ia fazer uma revisão no respiro do diferencial dianteiro. Lembram que eu disse durante o vídeo? Pois bem. Olha isso aqui. Olha ele aqui. Olha a entrada de água aqui. Como que não entra água num respiro desse aqui quebrado? Olha aí. Perdeu a peça aqui de cima, que ele é plástico, certo? Perdeu a peça. E tava... Além de tudo, essa mangueira tava lá pra baixo, ó. Tava lá pra baixo. Então a gente viu o diferencial com água. Vamos fazer o seguinte. Vamos alongar essa mangueira. Vamos colocar um respiro, um suspiro, um respiro metálico aqui. A gente tá usando de linha agrícola, de tratores. E vamos colocar bem mais pro alto aqui agora essa mangueira. Em vez dela ficar lá recebendo toda a água. Onde que é que a comunidade passasse água, chuva, posta, recebendo essa água entrando no diferencial, a gente vai prender aqui pra cima, ó. Vai puxar essa mangueira pra cá. E vamos prender ela, mais bem na altura, por ali, ó. Por trás da bateria, por ali. Vamos deixar ela presa ali, ó. A gente vai até ver o respiro agora. Vocês tão vendo aqui? Então esse, eu diria que este é o vilão da entrada de água no diferencial de antecedência. Este é o vilão. Olha o cidadão aí, ó. Que com certeza entrou água aqui. Tava entrando água. Repetindo, ele tava enfiado lá pra baixo assim, ó. Tava lá pra baixo aqui, ó. Tava de jeito assim, ó. Tava aqui embaixo do... Desse jeito aí, ó. Daquele jeito ali, ó. Tá vendo lá? Olha lá. Este, senhoras e senhores, é o protocolo águia. Como eu falei pra vocês, quando vocês andam essas quilometragens, deixam um carro com uma caminhonete de um valor agregado como esse sob nossa custódia, a gente não pode entregar menos que isso pra vocês. O melhor em manutenção automotiva de caminhonete. O melhor em manutenção automotiva 4x4. Checar cada detalhe. É aquilo que eu já falei pra vocês em outros vídeos. Traga a sua caminhonete. Leve a sua caminhonete. Ou traga mesmo. Traga aqui. Que a gente sabe fazer o serviço e consegue fazer o serviço. Que é tão importante quanto conseguir fazer, é saber fazer. Ou melhor, mais importante que conseguir fazer, é saber fazer. A gente sabe e consegue. Beleza? Então daqui a pouco vocês vão conferir o respiro alongado, ali no cantinho. Uma peça metálica no lugar. Beleza? É isso aí. Olha só como que tá ficando aqui a caminhonete. Cada detalhe dessa revisão. Olha aí. Senhoras e senhores, olha aqui a churrasqueira ali. Ou melhor, a calha inferior aqui. Nesse suporte vai montada a máquina de limpador de para-brisa aqui, tá vendo? A gente tirou fora, como vocês viram, de revisão. E dá aquela protocolizada na peça para fazer o serviço. E olha a limpeza de tanque ali. Olha a conferência ali, se tá limpa. Olha lá. Olha isso. Olha lá. Você viu ali, olhando com a lanterna lá dentro. Fazendo a inspeção visual do tanque. Foi tirado fora. Lavou por fora. Lavou por dentro. Vai ficar no sol agora. Certo? Esse olho aqui, eu não sei de quem era esse olho aqui. Então eu não vou falar que era dela. É dela. É dela mesmo? Olha lá, senhores e senhores. A sujeirinha. As partículas. Olha as partículas ali, ó. Olha lá. Então vocês estão vendo, ó. Secando bem. Ó. A gente faz essa secagem agora com a mão, né? E aí depois fica no sol ainda para... Para secar totalmente, senhoras e senhores. Olha lá. Aí tem a conferência visual com a lanterna ali. Essa lanterna, essa deu bom, né? Ó, lanterna boa essa aí. Olha lá. Sensacional, né? Sensacional, senhoras e senhores. Pode acender, acende? Rapaz, esse pessoal está muito rápido. Já está a caminhonete aqui no elevador. No elevador não, na rampa fazendo alinhamento. Tanque no lugar. Olha lá. Tudo devidamente protocolizado. Olha o do câmbio. Foi trocado, obviamente. Vocês sabem que foi trocado. No protocolo águia. Está aqui ele mesmo. Pequeno samurai. Filho de dona Salete. Dando aquele talento. Senhoras e senhores, olha ali aquela pista de freio. Como é que está ali. Pronto. Olha isso. Dando alinhamento aqui. Olha esse pequeno samurai. Olha os peitos de aço. Todos pintados. Olha isso. Então, servição como esse aqui. Outro peito de aço aqui também pintado. Pronto para voltar para mim. Então, assim que terminar o alinhamento. Então, está aqui, senhoras e senhores. Serviço desse tamanhão. Temos que fazer com alinhamento. Terminar com alinhamento. Lembre-se. Depois ainda tem a barba de águia. Olha a pinça lá. Está prontinha, pintadinha, bonitinha. Freio, tudo. Estamos finalizando a caminhonete. Olha só como que ficou. Barba de águia. Higienizada. Olha que ele aqui. Olha isso. Ficou parecendo o original. Não ficou parecendo? Ficou até para o cliente olhar ele. Olha aqui agora. O respiro aqui em cima. Agora vamos lá. O respiro original. Ele estava nessa altura aqui. De plástico. Agora a gente coloca o atualizado pelo BDA 4x4. Pela águia automecânica. Que vem parar aqui. Eu acredito que esta seja sim a entrada de água. Uns falam de retentores. Mas eu acredito que seja aqui. Gostaram? Olha aí. E olha que a mangueira vai fazendo curva. Ela desce aqui. Vai para lá. Desce e vai embora. As peças descarbonizadas. Vocês acompanharam. Olha isso. Agora vamos ver o seguinte. Vamos dar aquela voltona. E depois a gente termina o vídeo. E começamos as perguntas da semana. Porque como eu já avisei. Este aqui é um vídeo de sabadão. Foi feita a remoção do guincho. Para fazer a revisão do motor. Na caminhonete como um todo. Não é mesmo? Então temos aqui o guincho. E é claro que ele não vai voltar assim. Minha senhora e senhores. Olha o detalhe aqui. Olha o detalhe ali. Aqui. Vamos fazer o que? Vamos dar aquele talento no guincho. Limpar, lixar e vamos dar uma mão de tinta nele. Para voltar protocolizado para caminhonete. E afinal de contas. Este é o protocolo agra com açúcar. Que vocês merecem. Todos vocês que fazem o caminho BDA de Compostela. Servição como esse temos que fazer um RTC caprichado. Não é mesmo? Estou andando com a caminhonete aqui. O Zé Frisinho fala assim. O painel está piscando. Vocês não viram isso nesta revisão? Imperdoável. Agora tem mais um Zé Frisinho. O implacável Zé Frisinho. Tem um que falou que é imperdoável não lavar caminhonete para revisar. Fala sério, cara. Não acredito. Vamos lá. Estou voltando aqui. Aqui tem um loteamento fechado. Quem quer comprar um lote? Platinil, Bampark. Está indo o jeito aí. Gente, esse efeito que vocês viram do painel piscando ali. Não é o painel piscando. É a câmera que faz isso. Faz isso. O painel está perfeito, tá? Eu não tinha nem visto. Pois é. O Zé Frisinho faz eu ver essas coisas. Contar para vocês que você nem viu, né? E agora está contra a luz aqui. O sol está contra nós. Então vocês não vão ver. Eu virar a direita ali vai ficar melhor. Porque eu não quero pegar essa tradição. Porque ela está limpinha a caminhonete. Está limpinha. Vamos lá. Vocês vão ver no vídeo dela. No vídeo dela. Se eu não me engano, eu vou ver com o pessoal. Que é um vídeo institucional que eu fiz. Para lightings. Polias lightings. Essa caminhonete, ela usa polia com embreagem. E foi colocada polia com roda livre. Certo? Claro. O preço é bem diferente, tá? Se você usar o preço, é bem diferente. A lightings é a mesmíssima original. E aí no vídeo. Que eu vou colocar o card em cima aí. Se eu não me engano. Ele foi ontem ao ar. Ontem sexta-feira. Que eu gravei nela mesmo. Eu mostrando as diferenças da polia de roda livre. E dá polia com a embreagem da lightings ao sistema OAD. Eu estou andando na caminhonete aqui. Eu andei nela antes com a polia roda livre agora. Que diferença, senhoras e senhores, no funcionamento do motor. Impressionante como fica mais macio mesmo. Olha lá. Olha o painel piscando. Está vendo o painel piscando? Não, ele não está piscando. Ele não está piscando. Coisíssima nenhuma. Impressionante como dá diferença no funcionamento. Impressionante. Dá diferença mesmo. Então. Na sua S10. Ou qualquer veículo. Existem vários veículos que usam polia. Que usam polia com OAD. Certo? Todos esses veículos você tem que colocar ela. Por quê? Porque a diferença de preço realmente é. Olha, eu vou dizer para vocês que é na faixa do triplo, tá? No triplo. Da comum para com a embreagem. Mas o funcionamento da caminhonete é superior. O comportamento dinâmico dela é. Absurdamente melhor. Então. Façam. Coloquem essa polia, certo? Como eu falei para vocês. O carro está em cima. Eu expliquei. Tintim por tintim. A diferença dessas polias. E aqui no funcionamento do motor. Nossa. Que diferença. Beleza, senhoras e senhores. Então é isso aí. Fazendo o RTC final aqui para mim ver qualquer... O pente fino do RTC. O pessoal já foi indo na carne com ela. Já voltou. Já andou. Já foi na alta elétrica. Já trocou o botão de vidro. Colocou o original. Que estava todo cheio de... De emenda de fio. Tentaram arrumar ele uma vez. Agora colocou novo. Enfim. Fez um... Então vamos lá então, senhoras e senhores. Vamos retornar para vocês. Agora fica a conta de novo. O Zé Frizinho. Que vai falar que é em pé do ar. Vai deixar o painel piscando. Não vai ver direito o painel agora. Porque está com a luz do sol contra. Senhoras e senhores. Eis a S10. Pronto. Após uma verdadeira odisseia de manutenção automotiva. O detalhe aqui. Olha o guincho pintadinho. Vocês não acham que alguém tinha voltado o guincho? Daquela maneira para o lugar. Não é mesmo? Olha aí. Guincho pintadinho. Aqui no óleo da direção. Eu vou falar para ele. Daqui a pouco eu falo da direção. Deixa eu mostrar para vocês a correia. Vocês lembram que lá no começo do vídeo. A correia era prata. A colher era prateada. Então agora é preta. Que diferença fez aqui no funcionamento da correia? Aqui ó. No tensionador ali. Que é a parte mais crítica. Aquela parte ali ó. Aquela peça ali ó. Só o seguinte. Confere o corte. Confere o pedaço do trecho que eu fiz do vídeo principal. Mostrando o comparativo. Com a polia com a OAD. E sem a polia com a OAD. Assiste aí. Aplausos. 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 Impressionante né? Você sabia que uma polia de alternador fazia tanta diferença no funcionamento do motor? E recapitulando que essa caminhonete chegou com um problema de barulho alto no motor. Eu tenho quase certeza que foi a polia errada que colocaram. Que deu aquele barulho tão alto. E quebrou com rapidez. Mas enfim. Agora está com a polia certa original. Lightings. Olha ela aí. Tudo na manutenção original. Como a gente sempre prega aqui neste canal. A gente deixa a caminhonete obedecendo os padrões de fábrica mais original possível. Certo? Está ali o respiro. Montadinho certinho aqui. Olha que beleza. Sensacional né mesmo? Sensacional. Agora está resolvido aqui. Vamos ali desligar o motor. Para a gente olhar os detalhes. Olha. Aqui ó. Esse botão aqui. Até a cor diferente de cor aqui ó. Foi trocado. Estava com uns problemas aqui. Aqui ó. O Diogão acabou de chegar com o velho aqui ó. Muito obrigado Diogão. Que é isso hein. Ó. Olha a diferença. O anterior. Já estava com ressecamento original né. Estava aí com a idade. Está aqui ó. Ele estava todo cheio de mexido. Tentaram arrumar ele. Verdade. Foi válido o esforço. Chega um ponto que não dá mais né. Então esse botão aqui. Esse central. Chegou. Foi pedido em Cuiabá. Essa aqui tinha Cuiabá. Ainda bem. Se tiver só em São Paulo. Tinha que demorar mais tempo ainda. Mas levou uns dias. Chegou. Está aí. Certo. O caminhonete foi protocolizado. Baba de águia. Como vocês sabem. Olha aí. Baba de águia. Fechadura. Fechou de bola. Aditivo. Aqui. Agora falando da direção. Que o motor está desligado. A direção está com óleo muito sujo. Eu acho que nunca foi trocado. A gente está tendo uma troca. E vamos falar para ele o seguinte. Na próxima troca de óleo. Se possível. Que ele venha aqui. Que a gente vai fazer a troca de óleo do motor. Dos filtros. Junto com a. Novamente a troca do óleo da direção. Já melhorou. A direção melhorou. 90%. Mas o óleo tem que trocar novamente. Beleza. Que como eu não sei o que eu falei para vocês. Essa caminhonete é de Rondônia. Netão. É. Você fica falando que é perto aí. É. Netão. Mortão. É. Vem aqui. Rondônia. E aí. Rondônia. Sabia? Mas hoje. Ele está morando aqui. No Mato Grosso. Se eu não me engano. Em Juína ou Juara. Certo. É. No rumo aqui. Indo para Rondônia. Então é isso. Ele mora perto aqui do Mato Grosso. A caminhonete de Rondônia. Estão de lá. Mas estão morando aqui. Deixaram a caminhonete. Foram de ônibus. Vão voltar aqui amanhã. Depois estão aí. Tranquilo? Gostou desse serviço aí? Que revisão brutal na S10. Hein? Que revisão brutal. É aquilo que eu digo para vocês. Gente. Carro é dono. Carro não tem ano. Carro não tem nada. Sensacional. Fizemos todos os ajustes necessários. Vocês. A gente já conhece na S10. E ficou. Chique show. Eu tinha mais alguma coisa para falar? Se eu lembrar aqui. Se eu tinha mais alguma coisa para falar. Não. Era isso. Era isso. Era isso. Então pronto. Da direção. Da polia. Certo? Da polia com OAD. Overrunner. Alternating Dump. O nome dessa sigla. OAD. Se tiver da Hilux. Da Hilux Freaks. Eu sei que tem. Se tiver da Hilux Diesel. Eu vou colocar na provoada. Desta maneira. Nós vamos começar. Encerrar mais esse vídeo. Vamos encerrar esse vídeo do BDA. Seu canal de caminhonetes classe A. Mas vamos começar o momento da semana. Vamos encerrar o vídeo. Né? Não. Esse vídeo não encerra aqui. Nós vamos começar agora. Aquilo que você esperou a semana inteira. Pergunte ao mecânico Netão. E ao perito. O MIG. Para nós. Para nós. Para nós. Para nós. Para nós. A alegria. Grande momento. Senhoras e senhores. Que vídeo satisfatório isso. Que vídeo satisfatório. Uma revisão brutal nessa S10. De ponta a ponta. E Deus põe a mão. Deus conduz o nosso destino. Uma vez que você resolve seguir Jesus Cristo. Ele vai conduz o seu destino para sempre. Ele afirmou que nunca vai te abandonar. Por quê? A gente ligou no nosso vendedor de peça. E falamos com o Lía do alternador da S10. É uma marca boa. A marca que estava ali. Não é ruim a marca. Só o modelo que você aplicava. Aplica. Vai. Mas o correto é a Lighting. Inclusive está aqui. Vai, senhor. Inclusive está aqui. Aqui, Lighting. Mostrei para vocês do Canadá. Certo? E a Camelete estava aqui. Fazendo uma revisão. E a Lighting fez uma palestra técnica. Aqui em Sinop. Eu, obviamente, talvez tenha palestra. Eu faço questão de ir. A não ser que seja um dia de live. Ou tenha uma outra coisa. Mas geralmente eu faço questão de ir. Eu até cancelei live para ir em palestra. Por causa disso. Cheguei lá. Tomei conhecimento da TEN2JOD. E eu não sabia. Eu não tinha noção. Que uma polia do alternador tinha tanta tecnologia embarcada. Impressionante. E eu resolvi fazer o vídeo ali. O pessoal veio aqui. Conheceu. Começamos. Tava a gente fazendo vídeo. Mostrando para vocês. Então, vocês viram ali. Como eu falei durante o vídeo. Gente, o problema dessa bateria. Como ela vem do Canadá. E no Brasil. Tem toda essa. Essa carga tributária. Fica um pouco mais caro. Aí da concorrência. Não é ruim. Só que é uma marca que não se aplica. Menos da metade. Certo? Então. O correto tem que ser isso aqui. Só se o cliente autorizar. Botar a outra. Outra. Eu coloco. O Lombra do cliente. Mas aqui. Quando é um carro que fez o caminho. BDA de Compostela. Vem descrito. Para fazer o serviço completo. A gente vai botar tudo na linha original. E graças a Deus. Deu certinho. Deve a gente fazer o vídeo. E. 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 Essentes. Pode começar da folia light. Lightino. Vamos começar? Não. Antes de começar. O Silveira. Não é não? O Silveira. O nosso. Grandíssimo Silveira. O dono da Negona. Aquela Haylux. vende 3.0 que ele tá vende não vende ele pensa se vende se não vende enfim que você comprar mais W4 3.0 ele tá vende não vende e excelente procedência ela sofreu um incidente você não chega acidente o incidente arranhado aqui uma maçadinha ali tal tal ele já mandou arrumar confere aí para você ver como é que tá as fotos Olha que beleza essa frente dela toda negrona assim não pode falar negrona né Big Dark Big Dark Family o homem Dark o homem Black Big Big Black Woman a falar politicamente correto né ou falar inglês para os que a gente não entender é Big Black o homem é negona Big Black o homem então tá aqui a ela da tela aí para vocês verem e gostou do inglês aí então já tá tudo bem não foi um incidente que vira tá o que é que não é que já tá pronto Beleza vamos começar agora com o segundo da semana Bruno Rebelato grande netão adoro seus vídeos e acima de sua honestidade combinado com seu conhecimento técnico torna você um importante ícone do setor de manutenção Parabéns rapaz fiquei até emocionado agora voltou essa pergunta obrigado Bruno como eu falei para você gente a gente nós aqui na vida a nossa caminhada aqui tem que ser permeada por valores virtudes e valores e as pessoas ao seu redor você tem que transformar na medida do possível da sua capacidade ajudar que essas pessoas têm uma vida melhor em todos sentidos filosófico espiritual pessoal financeiro ajude as pessoas e sem dúvida alguma transmissão de conhecimento é um dos melhores transmissão de conhecimento se eu tô aqui hoje porque alguém transmitiu conhecimento para mim simples assim obrigado e honestidade eu sei que no Brasil a identidade é virtude eu sei disso mas na minha opinião teria que ser obrigação que estava obrigatório não tem problema algum ser virtude que seja uma virtude que seja admirável e tudo que é admirável todo mundo vai tentar corrigir é imitar vai tentar fazer igual então que seja admirável beleza Bruno tamo junto o Felps boa tarde então por isso ciclo filosofia caro é o barato que não presta sempre procuro ver a qualidade do trabalho não preço senhores eu nunca vi aí alguém falando aqui ó que tá impossível tem de qualidade é tudo qualidade é tudo eu mesmo falar para você tem coisa mais ristante você ser indo um restaurante maior barato se maltratar lá depois mais irritante você comprar um frango assado você descobrir quando chegasse o frango é de ontem tem coisa mais irritante que isso várias outras situações uma camiseta que você gostou você compra eu comprei uma camiseta da Toyota assim ó do antes do da taxa do amor na Shopping sei lá onde tá Toyota assim bate um águia junto falei que camisa quando chegou era uma porcaria de um tecidinho vagabundo que não deu nem para usar tão torto que ficou camiseta tô fora então tudo que é barato gente ainda mais relacionado a carro polia lá e tem polia com o AD certo é mais caro mas o a entrega é muito melhor o cliente vai se diferente eu certeza ele vai falar rapaz é outra caminhonete tenho certeza beleza tá eu certeza na humildade em nome de Jesus tranquilo beleza até genival magalhães Pois é cara tem gente que não gosta de ensinar nada ninguém e que adianta se aprender e morrer o conhecimento é muito medroso e frouxo no trabalho tudo que aprenda o repasso para os novos vão chegando daí tem gente que disse nada e que não diz nada que eles viram os concorrentes mais tarde que seja evolução para eles a menos foi útil para alguém e nunca fiquei desamparado por Deus me abençoe e por isso Deus me abençoe com novos me abençoa conosco apresentado a cada dia o senhor talvez você transmite conhecimento Deus não quer dizer nada para ninguém o conhecimento vem para você dobrado eu não tô vendo nada a lightens por exemplo no momento que a caminhonete tava aqui tinha palestra a gente aprendeu sobre essa polia aqui eu sabia da bolha da rodada livre eu não sabia que existia polia com embreagem vocês sabiam pois é a vivenda e aprendendo então Deus vai você você o conhecimento ele contraria a matemática porque quando você divide ele se multiplica conhecimento assim você divide e se multiplica então o o conhecimento vai passando para frente e as e vai se multiplicando e aí vai vir conhecimento do mundo para você só de bola né Gilberto Santos de Paula mas vai o que fazer se está longe de um profissional como vocês faça o caminho PDA de Compostela GVN então neste caso poderia tentar fazer um curso do motor vocês realizam esse procedimento seria bacana a gravar um vídeo de um procedimento desses GVN aqui a gente nunca fez fluxo nunca fiz fluxo aqui na sua oficina eu já fiz ah não fiz fiz tem vídeo aí no motor do fluxo que o cliente trouxe e por que que eu fiz fluxo que o cliente pediu e ele trouxe o fluxo da Toyota original e ele sempre fez tudo daquela caminhonete todo o troco de óleo eu botava aquele produto tanto para limpar depois estava óleo por isso ele fazer aqui certo até que ele parou de fazer isso até parou de fazer esse fluxo porque eu tô dizendo isso porque o fluxo cara é uma medida que ele só ele só se torna necessário quando você negligenciou a troca anterior eu sei que talvez não é o seu caso senão você não estaria na pergunta aqui mas se você comprar um carro semi novo você não sabe o que o dono inteiro fez na troca de óleo certo entendo isso claro sem dúvida alguma é mas o fluxo ele vai indicar justamente uma necessidade de um serviço negligenciado que eu tinha falado antes eu penso da seguinte maneira em vez de fazer fluxo e gastar dinheiro com produtos as coisas porque que a gente não mantém uma troca de óleo com menos quilometragem e com óleo melhor porque a gente não coloca um óleo melhor e uma quilometragem menor eu olha para 10 mil troca com 5 você nunca vai ter problema de fluxo no motor problema de fluxo não funciona problema problema de uma decarbonização que transforma o fluxo necessidade como o sábado passado ele perguntou Ivan perguntou perguntou na Live tudo a tirar o cárter para fazer uma limpeza em caminhonete 4x4 num veículo como eu tô vendo aqui agora ali ó não é de fazer revisão ali ali seja até fácil tirar um cárter para fazer uma limpeza verdade e na caminhonete que o nosso forte aqui 90% do serviço como tirar um cárter de um veículo que tem um eixo dianteiro embaixo não se tira o ideal é não chegar no ponto de 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 carbonização como esse que você viu no vídeo aí usar um óleo melhor sempre com quilometragem mais baixa sempre esse aí é a regra de ouro não tem jeito beleza então na minha opinião e outra o fluxo lançado na década de 90 quem lembra quando os primeiros fluxos foram lançados e aí obviamente nas oficinas fizeram aquelas campanhas participação botão num carro do cliente lá a sorte que no dia que o veneno tá fazendo demonstração cliente tava lá e botou no carro dele eu lembro até hoje era um monza colocou bateu o motor colocou bateu o motor aí meu amigo virou um jogo de empurra a oficina que o cliente botou porque tava lá mas o dono da oficina falou não mas você foi porque você quis e não sei o que virou um jogo de empurra virou um piseiro grande é de tão fluxo como a minha primeira experiência já foi traumática já foi negativa nunca mais eu fiz o cara quer pô eu ponho o lomba de quem traz eu não vendo mas quem quiser trazer colocar cada um sabe do que quer certo nessa mesma oficina uma vez chegou um corcel dois o cara para trocar as trezentas e falou para o dono da oficina quanto que é para trocar as trezentas ele falou assim x aí trocou no dia para voltar o barulho não parou vai colocar mas que você veio fazer aqui ontem você não veio perguntar de barulho falou assim quanto eu vou tocar as trezentas se você achou que era trezento não era por não sei o que que eu faço aqui aí o cliente sair reivindicando tava com do cliente não mandou ver barulho ele mandou trocar trezentas é verdade Jeff Lins o jeffson Lins o nome dele aqui no YouTube que ele tá gostando ficou legal para o cara ficou Jeff Lins hoje eu vou te chamar de Jeff Lins agora hein aqui ó tá vendo Jeff Lins e o final do vídeo foi educativo o mig colocando os produtos da Bardal nos seus devidos lugares uma forma de educar uma criança e é muito obrigado Jeff John Hatchers você é dono do chocolate Hatchers High Lux é High Lux tão defeito colocado ainda está andando e não é verdade Dimas High Lux é High Lux né Dimas é verdade Jonas Cândido eu comento direto e o Netão nem falou meu nome ai meu Deus acho que vou tomar um café bem com quem depois chupar a manga gelada não faça isso não faça isso não faça isso não faça aí eu não faço aí tá vendo gente mesmo que eu falei para vocês eu já digo a gente ficar citando o nome de pessoas que fazem alguma coisa por exemplo os comentários nós estamos na campanha comenta questão pelo amor de Deus gente comenta comenta essa foi boa né ninguém comenta meu Deus céu e aí eu falei de pessoas que eu sempre comento e acabei esquecendo Jonas Cândido então não posso falar nomes mas se eu falar o seu nome e você achar que eu não faço o nome durante alguma coisa que você faz no canal por exemplo você faz igual Jonas faz graça não vai é também não comento mais eu não vou comentar mais fazer aqui fazer eu não falo nada de mim e bate o pézinho ainda tem gente que faz isso tem gente que pensa dessa maneira faz do Jonas reclama e fala então vai colocar fé que depois é uma manda gelada para o rio ela vai dar um colácio triplo eu acho que vai tá tudo bem então gente é isso que que importa na vida é uma esportiva Boja Vida não seja uma pessoa mais dura mas não dura de frieza dura de resistência seja mais resistente mais resiliente aguente mais coisas não sofrendo com qualquer bobagem tem pessoas que não não aguentam nada sofrendo com tudo não sei assim tranquilo não seja assim o Júnior Castro quantos mil km dura o motor Toyota Júnior cara essa da foto aí 508 mil a gente tem não tem vídeo mas a gente tem conhecimento de caminhonete aqui de 880 mil quilômetros tem uma na internet modelo semi garboso com um milhão e 300 Eugênio e essa essa caminhonete aqui fala fala para mim ela aqui essa aqui é uma Hilux 2003 DX pego no mês de abril de 2003 único dono para a KLK 0545 1 milhão 408 mil quilômetros sem mexer no motor não não é possível um milhão olha só gente esse carro aqui eu não tinha que gravar isso porque não é possível Jesus amado mas olha pensa só um você não vende ela tem muita gente que quer dessa caminhonete Eugênio verdade mesmo ó é nosso cliente aqui ele tem outras Hilux tem outra Hilux né outro do Toyota duas Toyota né comprando mais uma Gabina sempre agora é porque eu não gosto de Hilux por isso que eu tô comprando será que sai da marca com um milhão e quatrocentos gente um milhão e quatrocentos sem fazer motor isso é incrível olha só 2003 único dono eu conheci uma garbosa com um milhão e 300 certo então cara trocando só que todas essas caminhonetes caminhonetes o histórico dela de troca de óleo é rigorosamente na quilometragem e sem mais baixo olha o filtro sempre todas as caminhonetes de alta coletagem o óleo do motor trocado rigorosamente no dia ou por tempo aí a pessoa que andar o melhor de quilômetro que a menina mas não quer trocar olha vou ter um óleo especial aqui óleo feito de óleo a base de pé de galinha com gordura de picanha entendeu o cara acredita nisso e pelo amor de Deus então motor Toyota mas em média a mediona grossa aquela mediona assim fácil 500 mil quilômetros fácil fácil 500 mil quilômetros fácil 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 tô falando assim como faz moleza e para passar disso 700 800 mil milhão é tranquilo também beleza mas manutenção dia com o melhor que tiver a disposição que os produtos Bardal aqui vai fazer uma venda da Bardal hoje ó tá falando em venda da Bardal eu aconselho para vocês receita de sucesso faça esse experimento que vai fazer na sua caminhonete coloco o condicionador de metais depois coloca o Bardal B12 Premium e coloca o óleo do motor específico da caminhonete vai dar uma melhora no funcionamento vai dar uma maciez vai dar um nossa partida de manhã ou Newton 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 Eduardo Carvalho Maretz então e faz esse teste você colocou falou daquela marca Tec no final né faz esse teste aqui ó esse teste coloca lá na cidade do quadro vai dar uma diferença enorme e eu aconselho depois após uma limpeza de tanque faz umas três tanqueadas com esse produto aqui e adote este outro produto que é o que eu uso da minha caminhonete como todo abastecimento você coloca um desse todo o abastecimento coloca um desse beleza é isso aí você já viram um vídeo me colocando esse produto na garbosa na provada já é verdade tudo anda bem com o Bardão Luiz Carlos Barreiros membro do canal oh membro 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 campanha mil membros em campanha mil membros vamos lá virar membro aí você que tá vendo apoia o canal membro ó está faltando o filtro de turbina muito bom o barreiro aí o WZ5027 falou bem assim ó filtro do sensor mapa para ser mais preciso manifold absoluto pressure claro que a turbina influencia o mapa mas não exatamente o filtro de turbina é o fio do sensor que mede a pressão da turbina também se esse sensor mede a pressão da turbina também e o filtro tá ligado nele filtro de turbina é uma é uma é um nome biológico entendeu aí o cara sabe que eu cheguei a confusão gente evite corrigir as pessoas não é corrigir aconselhar uma coisa criticar é outra ia corrigir também tem que ter a ciência da correção tá corrija no momento oportuno de maneira que você veja que vai trazer um fruto positivo certo que eu percebi sem ficar corrigindo ninguém gosta né ninguém gosta então sempre depois nem meu pai me ensina uma vez a gente fala pessoal faz desse jeito jeito que você tá vendo errado eu falo assim o que que você acha de fazer daquela outra maneira entendeu você tá tipo uma sugestão para pessoa decidir mas tudo bem o WZ vou a informação dele tá correta é essa parte científica da coisa que essa é uma científica da coisa e aí o o desse jeito mas filho de turbina bom eu todo mundo aqui a gente liga na final que pensa lá mano filho de turbina a gente tem o nosso estoque aqui de turbina mas quando vai pedir pede e assim que funciona Beleza mas é isso aí sempre é o sensor do Manifor de absorção de show de bola o Duda é o combatente se a gente chegar a 100 membros a gente compra uma camonete só para fazer testes tipo colocar óleo lândido não tem 100 mil membros para gente comprar uma camonete fazer testes que vocês vão gostar daí a gente coloca óleo lândido para ver se a coluna para ver que acontece se a gente coloca protetor solar no carro assim fazer muitas experiências para ver o que acontece colocar que eles olham lá está estragado para trabalhar que a gente não preparar né colocar para rodar no tanque sim sim para fazer testes né Luciano de Araújo você tem o histórico das trocas anteriores sempre o que quis dar 40 o grande fez puder sem problema Luciano você tirou a tampa de válvula da sua caminhonete para ver como é que que a gente tava dentro igual a gente fez com essa daí você já tirou você não tá vazando não tira se você quiser tirar para dar uma olhada compra junta nova ou de marca boa e faz o histórico eu não tenho histórico dessa caminhonete eu tenho depoimento do dono eu tenho depoimento do dono não tem o histórico da caminhonete em si aí quando tem essas coisas eu como já falei para vocês quilometragem fala que tá no painel a gente falou depoimento do dono e coisas do tipo Beleza tem depoimento do do dono agora o histórico não sei tá usando que espera só que a sua caminhonete ela usa assim o 1540 a sua caminhonete 3.0 você não falou o ano dela mas eu tenho certeza que é de 2011 para baixo e ela usa o 15w40 entendeu tá tranquilo nesse motor eletrônico eu disse que eu aconselho óleo sintético eu fiz com PH agora eu peço conheço agora vou pegar então só temos agradecer o conhecimento passado por você comecei a atender muito mais de caminhonete principalmente arraio que ficar seu canal tem uma pitbull 2016 e zero dela tudo que posso é meu escoló minha primeira caminhonete já passei muita dor de cabeça do início não saber nada depois conheci seu canal fico muito mais atento a tudo que acontece no meu carro obrigado demais ou que bom muito bom essa é uma das delas é uma das gostou amigo também essa é uma das razões da existência do BDA 44 para ajudar as pessoas a gente ajudar você cuidar da caminhonete cuidar da tudo que envolve o veículo como falei para vocês aqui a gente o nosso canal é voltado para para o dono do veículo aí não tem os mecânicos Zé bach é eu quero isso aqui no outro cara eu não vejo a descobri tudo botando especificamente técnico serviço deles eles mostram sempre tendo feito entendeu aqui a gente mostra o serviço sendo feito agora você quer um curso de mecânica eu vou ter que lançar um aí você paga você vai ter acesso você pergunta aí e ainda eu acho que o BDA tem muita informação técnica tem até demais tem até demais muito bem muito mais então é e com o depoimento do felviz aqui o nosso objetivo está sendo alcançado que ajudar as pessoas ajudar o dono dos caminhonetes e claro principalmente fazer propaganda do nosso serviço que a gente já trabalhou assim desde o começo você tem que comentar mais dessa mas teve aí não com tanta elaborações e tal eu tava desde o começo desse jeito entendeu então é eu diria o seguinte e a vez do que deixar ficar aqui não sabia que recebia tudo isso que vocês viram roscas são feitas quando tá espanado parafusos que são removidos quando tá quebrado lubrificações e apetos eu nem sabia entendeu porque a gente é é o princípio da unha suja já expliquei para vocês né se você tiver com a unha toda grande sem cortar suja de tudo que é para a unha agora você tiver com a unha assim ó eu ia com a unha assim cortada limpinha ninguém elogia o cliente só ele só liga para falar do serviço for ruim poucos agora tá mais tá ligando tanto feedback positivo poucos ligam para falar que ficou bom ele fazendo do defeito que é que ficou então a gente precisa é ter esse esse o canal veio para isso para mostrar como é que a gente trabalha aqui beleza e mostrar fazer propaganda da águia mostrar o valor que agregado que a nossa mão de obra e ensinar dono de caminhonete a ser dono de caminhonete ou ensinar as pessoas a serem donos de caminhonete é um veículo diferenciado é um veículo que você compartilha emoções leva a lugares que você não iria com o carro normal certo você faz aventura então essa caminhonete é um um outro tipo de veículo que é realmente como diz o nosso amigo que deixou de nos seguir por bobagem vou falar o nome dele aqui mas ele criou uma frase ele com uma frase é caminhonete caminhonetes são máquinas de produzir emoções eu sei que você tá assistindo o canal você não conseguiu parar de se né tá assistindo agora aí né que boba que tolice que você fez você não entendeu o que eu mandei a placa do zero se achou que era para você que do link o sugestão para o novo nome do caminho pda inscritos cruzados inscritos que faz a cruzada direção à terra santa na manutenção das caminhonetes não sei inscritos cruzados vão ter sair a gente estamos numa nova campanha aqui para pedir colocar nomes e no bodão ganhou o boné porque ele criou a boa voz qual o nome das pessoas como esse inscrito nosso desse vídeo agora é as ideias que fez com um empreendedor compostela como vai ser o nome do livro seus cruzados seu cruzador é porque a land cruiser é cruzador land cruiser no nome tradução livre seria cruzador de terras né cruzador da terra cara então cruza a terra de lá para cá ou BDA cruiser Eagle cruiser a gente não é longe então pode ser BDA cruiser pode ser BDA cruiser né migui um cruiser fala assim é um cruiser vamos pensar vamos 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 fazer essa ideia vamos pensando em beleza pop tão junto e o corpo teve dois do povo teve dois dois comentários separados reservados para hoje é só depois da aula de ó depois da aula da live de óleo não dá para errar mais a diferença de óleo mineral estético é brutal inclusive essa live aqui ó desse vídeo aqui ó E aí eu encontrei a para trás para frente está bem é nova não é novo nesse vídeo aí nessa Live aí eu fiz uma aula técnica aí sim técnica cadê que o Zeba falar assim não vai o mecânico Zeba aí pergunta e reclama quando assistiu o vídeo não viu que ele quer então o que acontece que ele vai lá e aí eu mostro o óleo tecnicamente, a superioridade do óleo sintético, aquilo que o nosso inscrito perguntou ali, ah, tem o range 3.0 e o range 5.40, tá, mas só que a menete é para usar o 15.40, motor eletrônico, não, então gente, óleo, aquilo que a gente tá falando de durabilidade de óleo de motor, quilometragem, tudo, tem que ser dessa maneira, óleo sintético, certo, óleo sintético, se você tá na área mesmo, o corpo tá lá, eu fiz um óleo, eu fiz um vídeo testando, testando óleo da Toyota 10w40 original, e o óleo daquele 10w40 da Toyota é para usar desde modelo Garboso a Railug 2020, o óleo 10w40 original Toyota você usa no modelo Garboso até Railug 2020, olha isso, todos os veículos, todos, Railux, Hector, SW4, de modelo Garboso, a Railug, todos, aí tem a lista de motores lá, né, obviamente, não vou falar todos 100% porque tem o nome dos motores lá no rótulo dele, é só você ir na aba comunidade e ver os rótulos que estão lá, que, então, o nome dos motores lá que ele atende, beleza? O ETS tá fazendo um serviço aqui, ó, completinho, ó, o ETS ali, ó, 7 vermelho. E aí, o ETS? Bardal no tanque, bardal no motor, condição de metade do motor, olha o câmbio manual, é manual esse câmbio, né, Milionário? Daí os lantinhos, tá. Olha o manual, tem esse revisãozinho top ali no ETS, hein? Daí os lantinhos, E para encerrar o mecânico de hoje, o perito MIG, o William Pereira, coloquei só porque você começa com o W, que é o W97? Vamos falar de W97 para ver se ele volta a encerrar o vídeo, faz tempo que ele encerra o vídeo, e ele é de Sucuri, sabe o nome da cidade dele é distrito de Sucuri? Ele nasceu lá, em Cuiabá, ali perto de Cuiabá, como é que ele é? Sucurizense que nasce em Sucuri? William Pereira, olá Netão, tudo bem? Qual você compraria, Hilux SR zero quilômetro ou SW4 2020 usada? Eu tenho um Hilux 2014, estou vendendo para fazer essa troca, desejo, desde já, obrigado Jesus, abençoe sempre, amém irmão? Amém Que pergunta de um milhão de dólares, James White, o que você prefere, James White? Uma Hilux SR zero ou SW4 2020, ambas no mesmo valor, no mesmo patamar de valor, eu acredito ali, bem próximo, né? 2020 para 2024, cara, são quatro anos de uso, só que o SW4 é um carro superior em tudo, né, cara, superior em tudo, acabamento, tecnologia, suspensão traseira, espaço interno, se você não tem carga para carregar, a SW4 fechada é muito melhor Rapaz, que pergunta, que pergunta, cara, ajuda aí, James White? Eu falei, cara, qualquer uma das duas, qualquer uma das duas, o que você escolheu vai estar bom, então você não respondeu, eu vou responder agora, vou te ajudar, você precisa de um carro de carga, precisa de carga, espaço na caçamba, uma geladeira, alguma, precisa de carga, que pode vir, cargar uma geladeira, uma cama, eu tô pensando em algo grande aqui, cama, colchão, galinha, alguma coisa, bicicleta, Entendeu? Aí você vai de raio, você não precisa disso, vai de SW4, desde que, SW4 2020 tem histórico na manutenção, tem procedência de documentação, não tem a sinistro, tudo, com uma caminhonete impecável, você vai de SW4, baixo quilometragem, menos de 80 mil quilômetros, coloca aí, menos de 80 mil, aí vai nela, se não, vai na SR0, porque, gente, zero é zero, nada supera carro zero, tá? Você compra um caminhonete mais de ano inferior, pra quê? Pra ter o estilo, a vez você gosta mais do modelo anterior e tal, mais bonito, antiga e coisa, mas carro zero é carro zero, não vai ter peido no ar-condicionado, entendeu? Então, carro zero é carro zero, beleza? Mas, eu só acho que eu penderia pra um raio, com um SW4, eu colocaria um dinheirinho em cima ali, ó, não, 2020 tá bom, 2020 tá bom, que a 21 é do motor novo, tá? Vai na 20, vai, vai tranquilo, eu tento achar um baixo quilometragem, e ótima procedência, história da manutenção, pronto. Eu iria de SW4, eu iria de SW4. Olha como é que tá ficando minha pista de carrinhos, ó, desmarrou aqui, tem um negócio aqui pro carrinho passar embaixo. Muito bom, vamos encerrar? Então, senhores e senhores, família, nosso matrimônio tá aqui, vocês, conhecimento tem que ser passado pra frente, aqui vai ser um mecânico caço de caminhonete, hein? Aqui, a gente já tá podendo o nome das coisas, quem é esse, Olay? Quando eu falei, caixa de transferência, ele apontou pra ela, aquele me deixou de surpreso. Quando eu falei, eu tava aí, eu peguei a miniatura pra mostrar o que que era a barra Panhard, aí o Mig fala nisso, eu vou fazer as cenas pós-credito, mostrando a barra Panhard de uma Nissan que tá ali, beleza? Vamos lá, vou mostrar, não perca a cena pós-credito, hein? E aí, eu fui mostrar a caixa de transferência e ele falou, essa aqui, ó, ele falou, isso aí que tinha caixa de transferência, então super capaz, gente. É, tá na caixa, tem lá, é na caixinha. É, porque é pequenininho, né? Beleza? Show de bola? Vamos encerrar? Então. Águia automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. É um tipo de burla. Eu acho que ele tá querendo alguma coisa, essa posição que ele fez aqui, ó. Vocês viram essa posição? Como águia automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser... E aquele... Olha aí, cena pós-credito. Como eu falei pra vocês, o Etis fazendo revisão, 75,90 no câmbio, GL4, 7, Etis incrivelmente vermelho, sensacional. Fazendo troca de vela, óleo de câmbio, fazendo... colocou a Bardal ali no tanque. Show de bola, hein, senhoras e senhores. E aqui tem ele mesmo, peraí, pega a parada aí, filho. Olha aqui, olha só, amortecedores Kayaba, Bardal, Repsol e MG Freios. Olha aí, essa camisa aqui, ó, a gente tem... já acabou, tá? Acho que sobrar, eu vou mandar fazer mais 10. Já acabou, a gente fez um kit com boné, camiseta e já acabou, beleza? Quem quiser mais, você entra no contato aí, nos números que estão no contato aí. Novo uniforme 24 e 25 da Águia, beleza? Olha lá. Então, o tanque de guerra aqui... Ué, esse carro aqui é vermelho por fora e cinza por dentro? Ué. Olha aqui, senhoras. Ele é vermelho. Mas por dentro aqui do capô é cinza, olha aí. E a nossa resposta foi a mesma. Não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro. Aliás, de carro nenhum. Não podemos terminar sem falar das Isitope, né? Estamos na parte final, finalizando tudo. Olha aí. Olha aqui. Isitope tá bem top, né? Acho que eu já mostrei pra vocês o kit de conforto. O que a gente fez hoje nela, sabe o que a gente fez hoje nela? A gente trocou a água do radiador. A gente ia colocar o radiador aqui, o radiador Master Cooler. E aí o defletor original não dá certo nele. Vai ter que cortar o refletor. Então, nós vamos fazer o quê? A gente vai tentar mandar fazer um defletor novo pro radiador Master Cooler. Tranquilo? Então, a gente trocou a água dela. Olha aí, ó. Ó, que água novinha. Tava suja. Por aqui, aquilo que eu falei. Vamos trocar, vamos andar agora, vamos andar mais um pouco. Ó, até o úmido aqui ainda, ó. Colocamos aditivo. Fala, vai bem o motor por dentro. Pra na hora de colocar o radiador, a gente soluciona. As outras duas caminhonetes, as SW4 do Bastille e do Eduardo, do Mário Eduardo, estão nos nossos terceirizados. Estão lá no imersão da bomba e bico pra eles sincronizarem e irregularem a bomba e bico delas. Então, essa semana deve chegar e aí a gente vai partir pros testes finais das duas. Tranquilo, senhores e senhores? A senhora do Bastille, a flaconete do Marcelão aqui ficou diferenciada, hein? Ficou diferenciada, senhora. Olha isso. Ficou massa demais. Ficou massa demais. Olha. Barra Panhard. Você já ouviu falar dessa peça na suspensão traseira de algumas caminhonetes? Tem até no Chevette, você sabia disso? A barra Panhard é essa barra aqui, ó. Ela liga um ponto do chassi a uma na extremidade diametralmente oposta do eixo da caminhonete. Se tiver fixado desse lado no eixo, ela vai estar fixada do lado oposto no chassi e vice-versa. Se fosse aqui, estaria lá. Isso é indiferente. Mas a função dela é manter a suspensão traseira embaixo do chassi aqui, ó. Imagina sem essa barra aqui, ó. Olha ela ligada aqui no eixo traseiro. Imagina ela ligada aqui sem essa barra aqui. Imagina o quanto essa suspensão ficaria balançando assim, ó. E em suspensão de molas de semês, de molas semelípticas, semês tradicional, não tem essa barra Panhard. Geralmente está relacionada a molas, a suspensão traseira com molas aspirais, molas helicoidais aqui. Vocês estão vendo. A barra estabilizadora é essa, ó. Aqui está a barra estabilizadora. Aqui a bieleta da barra estabilizadora que liga o chassi, a barra estabilizadora. Aí ela vem por baixo aqui e é ligada no mesmo ponto do chassi. A Panhard é essa aqui, ó, que liga uma extremidade ao chassi, mantendo o veículo em linha reta. Já peguei caminhonetes com problema de estabilidade na traseira, que as buchas aqui, ó. Aqui tem uma bucha de borracha e do outro lado também. A bucha aqui estourou e ficava jogando a Panhard assim, ó. E a caminhonete obviamente jogava junto, beleza? Ficou totalmente instável e era problema de Panhard. Aí o cliente trocou o amortecedor, galinhou, trocou o pneu e não parava. Aí veio um dia que a gente já foi direto em cima dela. Geralmente a gente já olha a barra Panhard e buchas de tirante. Quando é problema de estabilidade nessas caminhonetes que tem esse tipo de suspensão multilink na traseira. Tranquilo? E quando você vai fazer um aumento de suspensão, um aumento de altura de suspensão, você tem que aumentar a Panhard. Você tem que fazer um cálculo e aumentar ela. Porque senão ela... Imagina o seguinte, ó. Imagina o seguinte. Olha a posição que ela está aqui. Se você levantar a suspensão, ela vai puxar o eixo para o lado de lá, ó. Imagina que olha ela aqui, ó. Olha a Panhard aqui. Meu braço é a Panhard. Você aumentou a altura. Olha o que que faz, ó. Puxa o eixo para lá, tá vendo? Aumentando a altura, ó. Vai jogar o eixo para cá. Então, existem alguns veículos, algumas suspensões de off-road esportivas que aqui tem um regulador aqui no meio, que você regula junto com a altura da suspensão que você quer deixar, beleza? Um inscrito fez a pergunta na live. Então, barra Panhard é essa aqui, ó. Conecta o chassis. Conecta o melhor. Conecta o eixo traseiro ao chassis da caminhonete, ó. O suporte aqui, ó. Ligado ao chassis. E olha o tamanho do suporte. Olha a estrutura desse suporte aqui, ó. A barra está aqui e ele sobe no tipo de um Y, aumentando. Olha o tamanho. Vai lá na travessa de cima do chassis. Olha a importância dessa peça. Está fixada em cima de uma travessa. Então, a Panhard confere muita estabilidade no veículo, beleza? Esse veículo em questão aqui é uma Nissan Frontier 2017, mas todo veículo com a pressão traseira, SW4, por exemplo, também tem essa barra Panhard na traseira aí. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Gilberto Santos. Mas, vá! O que fazer quando se está longe de um profissional com vocês? Faça. O que fazer quando se está longe de um profissional com vocês? O que fazer quando se está longe de um profissional com vocês? Vamos só virar assim, ó. A gente está desenhando isso, né? Isso aqui vai falar bem grosso, assim, ó. Faça o caminho BDA de Compostela! Vou ver se você não faz aí. Faz aí, olha o que vai fazer. Faça o caminho BDA de Compostela! Isso! Fala mais alto ou mais grosso, vai! Daqui a pouco. Vai lá! Eu vou fazer assim, aí você manda o... Vou dando pra câmera. Olha pra câmera e fala bem alto ou bem grosso, vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau!